Não tem medo de nosso Primeiro-Ministro. Miedo de Primeiro-Ministro Evelyn Weaver Cruz. Quando a troca, a gente escuta com o Nanta Bissa, que é o Terminal Novo, que é o Lantá, com o Exáquio, que é a família de Evelyn Weaver Cruz. Quando o Exáquio, a Nanta está se trabalhando, a gente está se trabalhando, um dia que não está bem no Parlamento. Quando o Lomi entrega a pergunta para o Primeiro-Ministro, e seguramente recordando de como o Terminal Novo, a companhia aqui, de quem está, se é de gobierno ou de demanda privada, me está pedindo para o seu estatuto, e também me está pedindo o registro de todos os acionistas. Para o Kiko, para mim, para fazer com a prova, se Edgar Froelho está trazendo com a prova. Mais coisas que eu acho com o Richard Ares, agora que nós pretendemos que ele está em contrato com o RDA, nós saquemos a Coba, Coba, nós saquemos, ou ele saquemos a Mesco. Então, me está trazendo consequentemente. Agora que nós temos insinuções de parte de Benítez Wenger, que nós prometemos que sua família está em casa e no Terminal Novo que se levanta, ou ela é a mí de Berta de Hacia, a pergunta não correspondente para nós saquemos a verdade ou não. Um problema de Mesco está trazendo com o alma e o corpo, e a demonstrar que agora que nós saquemos de um mal deal de círculo, onde que agora que não está creando esperança, um dia mais do povo, que assim ela nos pode criar cupos de trabalho, nos termina o trabalho, e se nós não pode criar Hacia que a refineria está trazendo, nós temos outra opção entre outros senhores Cres Romero, que está trabalhando duro para bem aí, com outro container de Havon, e nós podemos criar como Mini Panamá, e isso é o que ele cria a entrada, um grande grupo de trabalho. Nós queremos esse pensamento com nós, e nós queremos que o hobby, os sapatos, seguramente nós estamos com a dona agora, que é a half de barcadera, os sapatos, mas nós temos o bem-estar do povo.